Música Pessoal, é importante que todos aqui do grupo saibam Que a ação foi bem articulada pela polícia e pela tropa de choque Eles apareceram por trás da sede enquanto os anciões descansavam As lideranças descansavam, as crianças brincavam, entendeu? Eles chegaram atirando com o gás lacrimogênio que acertou a cabeça da liderança quiniquinal Não teve nenhum diálogo, não teve nenhuma conversa Já chegaram para machucar e para tentar humilhar o povo realmente Mas estamos firmes, estou voltando agora neste momento lá novamente O povo continua ali aos redores do seu território ali na Fazenda Água Branca Música Pessoal, acabei de receber a ligação aqui do Tenente Major Nédson O Tenente Coronel de Aquidaona já está em Toné Está negociando a retirada imediato dos indígenas das fazendas Me parece que recebeu uma ordem de Brasília para tirar ou por bem ou por mal Já me pediram aqui dois ônibus para levar 90 policiais militares E já tem lá mais uns 40, então vão tirar ou por bem ou na força Isso é uma boa notícia porque o governo precisa se posicionar Referente a dar ordem e paz para todos que moram neste país É isso que a gente precisa, é colocar a ordem Chega Música Vamos buscar, vai apriar, vai fácil O págino é que você é maior, Luiz Eu trouxe a maior, não sei Fui lá na cidadezinha buscar Eu trouxe até um lanche em vocês aqui, no boliche lá não tinha nada Tá? Capricha lá, gurizada Você desculpa que no boliche lá tinha... Vai nascer, irmão, vai nascer Vai nascer, não responde lá pra nós Rapaz, agora... É o choque, velho Agora eu tô com a loucura Esse aí é o choque É o choque Eu falei, é o choque Tipo Eu tô com a loucura Tipo Tipo Tipo